Animais híbridos, parecem imaginários, mas acreditem, são reais. É isso aí, os animais híbridos nada mais é do que o cruzamento de duas espécies diferentes. Na maioria das vezes eles são criados em laboratórios por cientistas. E raramente esses animais são gerados por causas naturais, como mudanças climáticas. E algumas vezes essa mistura genética cria animais incríveis, como o Ligre, que é o cruzamento de um leão com a tigresa. O Ligre se tornou o maior felino do mundo. É isso aí pessoal, ele pode chegar a pesar 400 quilos. Já pensou? É um felino gigante mesmo. Os Ligres machos são estériles, somente as fêmeas podem acasalar. Eles são mantidos em cativeiros por causa do seu tamanho avantajado. E o Ligre não existe na natureza. Ele foi criado pelo ser humano, diz o cruzamento de iaque com vaca. Esses animais foram criados pela ação humana, com o objetivo de ser mais fortes do que a vaca e o iaque. Eles foram gerados para carregar peso. E também com o objetivo de serem melhores fontes de leite e carne. Mas o nome é bem esquisito, né? Diz-o. Gato Savana é um cruzamento de um gato doméstico com o Cerval. Cerval é um felino africano selvagem, tá pessoal? Esse gato da Savana é um gato enorme. Com uma característica diferente. Pois tem cabeça triangular e tem orelhas alongadas. E esse gatinho tem um tamanho bem maior do que estamos acostumados a ver por aí. São gatos considerados muito amáveis. Eles são bom companheiros de cachorros e de ouquios gatos domésticos. Porém, esse felino é estéreo. E esse gatinho também costuma ser bem caro. Ele pode ser vendido por até 15 mil euros. Uau! Isso é muito dinheiro! Eita gatinho caro! Cruz credo! Caro mesmo! Depois dessa, vamos até encerrar o vídeo por aqui. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal. Bye, bye! Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.